Melina faz parte do grupo de educadores do estado do Rio, que em 2016 esteve em sala de aula, mas como aluno. O MBA em gestão empreendedora formou 345 profissionais para gerenciar escolas de uma forma criativa e inovadora. A qualificação foi desenvolvida pela Fijan por meio do SESI Rio e Universidade Federal Fluminense. Então, acho que o principal que o MBA dá para a gente é essa gama de ferramentas para a gente mobilizar as pessoas para que a gente consiga tirar essa proposta do papel e colocar em prática. Elas enriquecem o ambiente escolar, a gente vê que é possível colocar isso em prática, é possível fazer isso, para que a aprendizagem dos alunos se torne realmente efetiva, significativa. Nossa parceria começou com foco específico na melhoria da qualidade da educação básica. Nós queremos preparar o gestor para que ele dê conta de todas essas necessidades que o contexto atual exige. A proposta do MBA surgiu em 2010 e se tornou uma política estadual em 2012. O Sistema S financia e acompanha. A Secretaria Estadual de Educação, ela acompanha os seus gestores que fazem parte, cobra desses gestores, garante a sua presença. E a universidade que desenvolveu um programa muito aderente, muito específico para atender as necessidades do diretor.